E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, mais uma vez vocês que estão assistindo os nossos vídeos, muito obrigado, sintam-se abraçados, tá bom? E eu peço a vocês para se inscrever já, para vocês darem aquele like, aquele joinha super legal, tá bom? A gente sempre está colocando novos vídeos aqui no nosso canal e nós estivemos na última sexta-feira fazendo a cobertura de uma inauguração na cidade de Solidão, aqui no interior de Pernambuco. É isso aí, nós estivemos fazendo a cobertura deste evento ao lado do prefeito Djalma e também do deputado Clodoaldo Magalhães. E nós na oportunidade entrevistamos a youtuber Rafaela Maria, olha só, ela que está com seu canal no YouTube, está bombando e a gente entrevistou a Rafaela Maria. Confira a entrevista como foi, vamos lá! E aí pessoal, beleza? Vocês que acompanham o canal no YouTube do Ivonaldo Filho, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na cidade de Solidão, olha só a coisa boa! Pois é, o canal do Ivonaldo Filho está aqui presente. Gente, para quem não me conhece, eu estou partindo para o lado do humorismo também, fazendo imitações no meu canal do YouTube. E tem também os trabalhos que eu faço como locutor e faço também como blogueiro, você pode acompanhar lá no meu canal do YouTube. Então, nas outras redes sociais. E eu estou aqui do meu lado com o Morelo, ele que é secretário de Agricultura aqui de Solidão. E também a sua esposa Rafaela Maria, ela que tem um canal que está bombando no YouTube. Você pode acessar lá no YouTube o canal de Rafaela Maria. É isso mesmo, o canal que está bombando. Ela chegou a 2K, olha só que coisa boa, muito boa mesmo. E eu vou ver se eu chego a esses 2K também, viu Rafaela? Vamos ver o que eu consigo, né? Muito bem, com a ajuda de vocês, com a ajuda da galera também que acessa o trabalho da gente. A gente fica muito satisfeito. Mas Rafaela, faz tempo que você tem o seu canal lá no YouTube? Faz um ano e dois meses. Porque assim, eu comecei com o canal, aí depois desisti, quando tinha 100 inscritos. Aí depois decidi começar tudo novo, através de incentivos, né? Tanto do esposo, como também da família. E hoje aí a gente já está com 2 mil inscritos, né? Batalhando para chegar aos 3K. E também a gente dá apoio a outros canais, outras pessoas retribuem. E assim a gente vai lá caminhando para frente, né? Em busca de até 1 milhão de inscritos e até mais. Pronto, muito bem. Rafaela, e o seu canal é voltado para o quê? Você faz de tudo um pouco ou o canal é voltado para uma coisa específica? Não, é de tudo um pouco. É tanto de maquiagem, vlogs, receita. É uma mistura danada, viu? De acontecimentos, né? De todos os gostos. De acontecimentos também. Acontecimentos para todos os gostos. Então tem gente que gosta mais de vlogs. Outros para aprender a se maquiar. Não sou profissional, mas ensino do jeito, da forma que eu me maquio. E você, Murilo, está com o canal também ou como é que é? Está só... Mas como é que é? Murilo ajuda mesmo ou Murilo atrapalha? Conta para nós aí. Ajuda! Ele ajuda bastante. Eu sou empresário, rapaz. Empresário. Então está indo me lá. Ô Murilo, mas me dê uma coisa. Mas tu tem vontade também... Você tem o seu canal também, não tem? Eu tenho o meu canal, mas eu sou um pouco tímido para as câmeras, né? Eu postei um vídeo esse dia só para movimentar o canal, para não perder meus inscritos que eu estava ganhando. E ajudo mais o canal dela. Faço a parte de bastidores, iluminação, levo ela para um campo, para outro. Ajuda a comprar as maquiagens. Ah, é. Olha, está vendo aí? A gente sabe o seguinte, pessoal. Que por trás das câmeras sempre tem os contra-regras lá. Sempre tem a produção preparada. Então, no caso, o Murilo aqui, pessoal, ele é a produção do canal da Rafaela Maria. É isso aí. Muito bom. Rafaela, você posta vídeos sempre de quanto em quanto tempo? Tem um tempo para postar? Ou como é que é? Eu faço de tudo para soltar pelo menos um vídeo por semana, né? Geralmente, às vezes, eu jogo dois vídeos na semana. Vai dependendo também quando dá tempo mesmo. Porque trabalho, tanto no sinicato, como também no YouTube. Aí fica meio pesado, mas a gente dá de conta. Ah, está certo. Está vendo aí, pessoal? É assim, o canal do YouTube é bom, porque a gente posta o trabalho da gente, né? E pode ganhar até um dinheirinho também. O YouTube paga para... Se for um canal que esteja bombando mesmo, que tenha muitas visualizações, pode até o YouTube começar a pagar para as pessoas, né, Rafaela? É verdade. Mas aí precisa do apoio de cada um de vocês, interagir junto com nossos vídeos. É importante que vocês deixem o like. Então, vou logo pedindo para vocês deixarem o like aqui no vídeo que o Ivonaldo vai postar. Se inscrever no canal dele para ele chegar a mil inscritos, né? E batalhar mais inscritos ainda. E é isso. Dá uma força aí também lá no meu canal, Rafaela Maria. É só acessar lá que vocês vão ficar por dentro de todas as novidades. Muito bem. Olha aí. Aí é o canal da Rafaela Maria e o canal do Ivonaldo. O filho vai ter o canal, tem o canal também do Murilo também. Vou soltar o vídeo lá, que também o Ivonaldo está presente. E vocês já vão virar com as... Esse também, né? Esse também vai soltar os dois. É um vlog aqui no dia só. Pronto. Ó, pessoal. Pode falar. Minha parte é essa. É dar ideias. Eu dei a ideia de você ter inscrito, divulgar seu canal. Foi verdade. Verdade. E agora é essa ideia de trabalhar os dois juntos, né? Pronto, pessoal. Justamente. O Murilo me incentivou mesmo. O Murilo disse... Não, rapaz. Mas quando você postar um vídeo no seu canal, você peça para o pessoal se inscrever, para o pessoal dar um like, um joinha, dizendo se está legal ou se está assim também. Toda opinião é válida, né? Isso. Justamente, né, Murilo? Aqueles que estão só visualizando também já é uma força também. O Ivonaldo, que é um grande locutor e às vezes está aí nos palcos dos shows aqui do Nordeste. Então, ele tem a oportunidade gratuita lá, dada ainda por algum prefeito ou por alguma prefeitura, de divulgar o próprio canal. Está lá falando bem do prefeito, falando bem da gestão, falando bem do cantor. É verdade. Aproveita e se inscreva aí no canal do Irronaldo Filho, que hoje eu vou estar postando o vídeo. E, de vez em quando, né, da Rafaela Maria. Você, não, a gente fala, a gente fala. Mas só que é o seguinte, sabe que eu nunca pensei nessa hipótese? Porque é assim, pessoal. O Murilo está falando o seguinte. O que eu sempre, eu sou locutor de festas também, apresentar atrações em palcos, em festas tradicionais. Sou cerimonialista também. Enfim, eu sou locutor desde 1997 e já passei por várias coisas no mundo da locução. Passei por umas emissoras de rádio, muito bom. Inclusive, estou com saudade de voltar para a rádio também, porque a gente sempre tem saudade do que a gente gosta de fazer, não é verdade? Eu amo essa minha profissão, que é locução. Mas a gente está aí, está embarcando como youtuber, né? O youtube aí, a gente tem os canais da gente. O canal do Ivonaldo Filho, o canal do Murilo e o canal da Rafaela Maria. E vamos ver no que é que vai dar, né? Vamos torcer para que seja sucesso para todos nós. E o importante é isso, pessoal. É, um ajuda o outro. É isso aí, né? É isso aí. Até porque... Juntos somos fós, né? Que nem a legenda mesmo aqui do prefeito. Juntos somos fós. É isso aí, Rafaela. Então serve para nós mesmo. Vai aproveitar, deixa, viu? Só tem 54 inscritos. Então você já aproveita aí e vai lá no canal do Murilo, que aí eu vou criar ideias para mim mesmo. Pronto, pessoal. Aqui é assim. Rafaela já tem 2K. 2K é o quê? 2 mil e pouco, né? 2.044 inscritos. 2.044 inscritos. Murilo tem 54? 54. E eu tenho 199. Então eu estou no meio deles dois assim, sabe? No patamar. Vamos ver. Vamos ver se a rede desenrola aí. Agora a gente conta com vocês, tá bom? Se vocês torcem pela gente, então compartilha e divulga o nosso canal para a gente crescer cada dia mais. Muito bem. Valeu, gente. Eu quero agradecer pela presença de vocês aqui no canal do Ivonaldo Filho, tá bom? A gente agradece também e vamos torcer mais uma vez. Sucesso para todos nós e felicidade para todos nós também, né? É isso aí. Obrigado, Ivonaldo Filho, pela oportunidade e por nos dar a honra de ser entrevistado por vocês. Valeu. Muito bem, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. E até a próxima oportunidade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau.